Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. É com grande alegria que celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Seu coração misericordioso sempre esteve voltado para os mais necessitados, aqueles que precisam mais de cuidado e salvação. Então, que possamos cada vez mais amar assim como Jesus amou. E o Evangelho desta sexta-feira, dia 24 de junho de 2022, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 15, versículos do 3 ao 7. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, e encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Hoje é com muita alegria que celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E desde os tempos remotos, o homem sentia fisicamente no coração o melhor, até mesmo o pior do ser humano. E Cristo sempre nos mostrou o seu. O seu coração com cicatrizes do nosso pecado, tudo isso como símbolo do seu amor aos homens e desde este coração que vive e fica, renova a história passada, a presente, a futura. É neste coração onde contemplamos e podemos compreender a alegria daquele que encontra o que havia perdido. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, este lindo e importantíssimo evangelho de hoje vai nos conduzindo e nada melhor do que analisarmos, refletirmos a parábola da ovelha perdida. Assim nós extraímos lições espirituais que devem ser bem compreendidas. Que o amor de Deus alcança todos os perdidos. E assim como o pastor ama as ovelhas e não sossegue enquanto uma única lhe falta, também Deus, em grau infinitamente mais alto, ama todo o perdido. Nenhuma das ovelhas extraviadas do redio de Deus é desprezada, nem abandonada sem socorro. Cristo salvará cada um que se queira deixar redimir do abispo da corrupção, os espinheiros do pecado. Veja que o pastor sai pelos caminhos e valados procurando alma triste, desamparada, que não sabe mais voltar, porque assim diz o Senhor. Eis que eu mesmo procurei as minhas ovelhas e as busquei. O pastor que descobre a ausência de uma ovelha, a esse não contempla indiferentemente o rebanho que está seguro no redio dizendo, Tenho 99, porque vou me preocupar com aquela que se desgarrou, saiu, aquela que volte. Não, ele não age assim. Ele conta e reconta o rebanho. E quando se certifica que realmente uma ovelha se perdeu, não fica quieto até encontrá-la. Deixa as 99 no redio e sai em busca da ovelha perdida. E quanto mais escura, mais tempestuosa a noite, quanto mais perigoso é o caminho, maior é a apreensão do pastor e quer mais rápido resgatar aquela ovelha perdida, ele não sossega até encontrá-la. Portanto, que possamos compreender claramente com este evangelho de hoje, nesta parábola, que as almas perdidas, elas não ficarão presas no labirinto das paixões, no labirinto do mundo, elas serão procuradas, mas elas também deverão querer ser encontradas. E nós hoje, com muita alegria, queremos fazer festa com todos aqueles que estão voltando para a casa de Deus, que estão procurando o caminho da vida e encontram em Deus o sentido para a sua existência. Que possamos acolher todos esses irmãos perdidos, devemos sair, abrir o coração para celebrar a volta daquele que se perdeu em algum caminho da vida. Quando olhamos para a nossa própria história, quem de nós se confunde no caminho, não é mesmo? Quem de nós não acaba sendo um pouquinho mais ou até mesmo um pouquinho menos pródigo na vida por se sentir revoltado, abandonado? Esse corre muitas vezes para longe do Pai, mas o Pai sempre está de braços abertos, querendo que este volte, o Pai está disposto a encontrá-lo. Não se esqueça, o Pai nunca se cansa, Ele nunca desiste de nós, Ele sempre está de braços abertos, nos esperando com o Seu amor, se por algum motivo você está longe da casa de Deus, dos seus braços. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições deste lindo e importantíssimo evangelho de hoje, quero novamente destacar e enfatizar para que fique bem compreendido. A mentalidade do céu, a mentalidade de Deus, é bem diferente da nossa. Por isso, é que os ensinamentos que o mundo prega são totalmente contrários às normas vividas no céu. Jesus nos diz que o céu se alegra com a conversão dos pecadores. No entanto, nós podemos constatar que aqui na terra os pecadores são para nós os mais dignos de castigo, não é mesmo? Como disse Jesus aqui na terra, tem mais valor as coisas que nos proporcionam lucro, prosperidade do que o ser humano, que muitas vezes, vítima do mundo, inflige a lei. Quando sabemos que alguém cometeu uma falta grave, nós, na maioria das vezes, não rezamos por essa pessoa, para que essa pessoa volte atrás, muito pelo contrário, desejamos que essa pessoa seja punida, receba o castigo que merece. Muitas pessoas falam até mesmo em pena de morte, como que se ela pudesse ser o juiz. Jesus veio nos ensinar que a ovelha desviada, perdida, é justamente aquela que o pastor busca para fazê-la reviver. Por isso, todos nós, em família, em comunidade, no trabalho, até mesmo dentro da realidade em que vivemos, temos a oportunidade de venciar esta palavra. Às vezes, nós até podemos ser essa ovelha perdida que se sente sem rumo, afastada de Deus, fora dos seus mandamentos, então precisa ser recolhida pelo pastor. Em outras ocasiões, experimentamos a mesma dor do pastor quando sentimos a falta de alguém que, de repente, sem explicações, se afasta do nosso convívio, da nossa fraternidade, do caminho do bem. O pastor deixa tudo para procurar a ovelha perdida até encontrá-la, então trazê-la para junto dele. Assim também deve acontecer conosco. Não podemos desistir de resgatar para Deus, atraindo para o bem aquela ovelha que se afastou? Se queremos seguir os ensinamentos de Jesus, precisamos rezar pelos pecadores, por aqueles que cometem as maiores atrocidades na certeza de que é assim que o Pai deseja que façamos. E só Deus, ah, somente Deus pode mensurar o pecado e a conversão de alguém. Porém, um dia, com certeza, a nossa alegria também será grande no céu, porque mais um pecador se converteu por causa da nossa oração. Amém? Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo, é muito importante. Compartilhe este evangelho, divulgue, leve a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Faça a sua parte. Evangelize. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia!